O retângulo 1 é, espaço em branco, metros, espaço em branco, do que o retângulo 2. Vejamos, a base do retângulo 1 mede 3 metros, já a do retângulo 2 mede 9 metros. Então, o retângulo 1 é, se compararmos 3 e 9, é 6 metros mais curto. 6 metros mais curto do que o retângulo 2. E podemos ver isso aqui. 3 metros é 6 metros menos do que 9 metros. Portanto, é 6 metros mais curto. Sabemos que não é 6 metros mais longo. A base do retângulo 1 é menor, é menor do que a do retângulo 2. Tem menos 6 metros do que o retângulo 2. Vamos fazer mais alguns exercícios destes. O segmento 1 tem, espaço em branco, centímetros de comprimento. Bom, podemos medir. Podemos medir aqui. O segmento 1 tem 9 centímetros de comprimento. O segmento 2 tem, espaço em branco, centímetros de comprimento. Vou aumentar um pouco a imagem, para que possamos ver melhor. O segmento 2 tem, espaço em branco, centímetros de comprimento. O segmento 2 tem 5 centímetros de comprimento. Vou aumentar ainda mais. O segmento 1 é, espaço em branco, centímetros, espaço em branco, do que o segmento 2. O segmento 1 mede 9 centímetros e o segmento 2 mede 5. Portanto, o segmento 1 é 4 centímetros mais longo do que o segmento 2. E podemos vê-lo aqui. Para chegarmos do comprimento do segmento 2 ao comprimento do segmento 1, teríamos de avançar 1, 2, 3, 4 centímetros. Muito bem. Vamos fazer mais uns exercícios destes. O triângulo 1 tem, espaço em branco, centímetros de comprimento. Podemos usar a régua para medir. A base tem 3 centímetros de comprimento. O triângulo 2 tem, espaço em branco, centímetros de comprimento. Vou descer a imagem para vermos o triângulo 2. A base do triângulo 2 tem 5 centímetros de comprimento. A base do triângulo 2 tem 5 centímetros de comprimento. O triângulo 1 é, espaço em branco, centímetros, espaço em branco, do que o triângulo 2. Bom, o triângulo 1 é 2 centímetros mais curto do que o triângulo 2. 3 é menos 2 do que 5. Portanto, é 2 centímetros mais curto. Lembrem-se, como podemos ver, o triângulo 1 é mais curto, é menor do que o triângulo 2. Logo, faz sentido dizermos que é mais curto. Quanto mais curto? 2 centímetros. Um tem 3 centímetros e o outro tem 5. Vamos fazer mais um exercício destes. O retângulo 1 tem, espaço em branco, centímetros de comprimento. Podemos ver aqui, tem 9 centímetros. Pomos a régua numa das pontas do retângulo e depois medimos 9 centímetros. O retângulo 2 tem, bom, parece-me ter 6 centímetros de comprimento. 6 centímetros de comprimento. Assim, o retângulo 1 é 3 centímetros mais longo do que o retângulo 2. 9 centímetros são mais 3 centímetros do que 6 centímetros. Portanto, é 3 centímetros mais longo. O retângulo 1 é mais longo. E já está. Portanto, é 3 centímetros. 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 Portanto, é 3 centímetros.